Na glória É, rapaz, toma isso aí, né? Já, um pouquinho de tempo nessa estrada aí Um bocado de tempo a gente vem lutando aí, né, filé Correndo atrás Aí, música, táxi, a gente vai sobrevivendo aí, né? E no táxi? Já rolou? Ah, várias, várias músicas Como é que é? Quando parava, tinha que parar, né? Tava vazio, encostava no cantinho, ficava lá rabiscando Você não esquece, né? Aí já escrevia ali, tal, pra não perder E de repente entra um passageiro, leva papo e tal Aí já esquece, né, a música Às vezes tinha a lança de ir até embora Não sentia que era uma música boa E ir embora pra não esquecer Às vezes não tinha gravador na hora Ir embora pra, largava trabalho e tudo Ir embora pra não perder a música É, rapaz, comecei, eu morava na saúde Era garotão Tinha meus 18 anos, 19 anos Aí comecei, tinha um broco lá Chamado Coração das Meninas Lá na saúde Aí comecei ali a fazer garotão Fazer quei sambinha pra lá Aí os caras deixavam cantar E quando é que você achou que um sambaceu foi reconhecido? É, filha, isso é mais os outros que falavam Rapaz, puta, os negócios, faz um negócio legal Corre atrás A gente não leva muita fé, né? A gente fazia, né? Os negócios Mas aquilo era mais uma onda, né? Mas os pessoal dizia que a gente Podia correr atrás, podia dar certo A gente acreditou, né? O primeiro gravado eu me lembro Qual foi? A primeira que foi Até o pessoal aqui da Baixada Eu, falecido Bira Quinim Que foi um parceiro meu, antigo Que eu gostava muito Nós começamos juntos no mesmo disco Na gravadora CBS Isso em 72, por aí 72, 73 Aí foi o primeiro Foi o show Gafanhoto Essa música teve até na novela Na trilha sonora da novela Chega Mágico Com a Bés Carvalho Trabalhei tanto Tenho as minhas mãos grosseiras E os pés sujos de poeira Gafanhoto tem a dó De madrugada Eu já estava levantando Trabalhando, trabalhando Derramando o meu suor Mas chô, chô, gafanhoto Chô, chô, gafanhoto Chô, chô Aí começamos assim Começou? É, eu, falecido Ivan Carlos E Rubio da Mangueira Chô, gafanhoto Aí viemos aí, né? Começamos a gravar Uns negocinhos aí Eu tive o prazer de conhecer Meu amiguinho João Nogueira Começou, gravou muitos sambas meus É, gravei uns oito anos direto com ele Fiz sucesso com ele, com Maria Rita, né? Tenho parceria com ele Amém Em qual música? É, o Malandro Sem Nem vem que não tem Que pra cima de mim não vai dar Sou madeira de Jequitibá É difícil de me derrubar Você arriu Esse papo pra cima de mim A história que você contou Eu conheço do príncipe ao fim Eu sei que você Tá afim de arrumar um trocado Mas eu não sou mané Por você não estou sendo enganado Vou lhe dar pra mão Não se esqueça de vir me pagar Mas se isso não acontecer Faço um samba e vou lhe envergonhar Você tem que saber que pra sobreviver Não precisa enganar a ninguém Malandro sai dessa e segura depressa Essa nota de cem Veja bem, você tem que saber Quer dizer, se o cara não pagar A forra é no samba? É, no samba, nossa arma A arma que enjuva Matar o cara não tem revólver Facado não tem faco Usa o samba Sacaneia aí, faz um samba Sacaneia o cara E dos seus parceiros aqui da Baixada? Você vem falando que tem os parceiros aqui É, tem Aqui de Nova Iguaçu tem Dedé Nós temos músicas juntos Já ganhamos samba enredo lá em São Paulo Falecido Romildo, também era meu parceiro Romildo tem vários sambas com ele Fizemos vários Ele se encontrava nas madrugadas aí Pô, a gente saímos de um pagode lá Pro lado da Tijuca Aí eu tava no táxi Ele me pediu pra levar ele na Praça Mauá Ele pra ônibus, pra Nova Iguaçu Aí quando a gente entrava na Presidente Vargo, Uruguaiana Aí tinha um botequimzinho, um pé sujo aberto Vamos parar ali Isso era duas horas Saímos de lá de manhã Sete e tal da manhã Aí fizemos samba Que a rapaziada do embaixada do samba Fizeram aqui, né Onde os poetas faziam concentração Madrugada foi Sob a luz do Lampião Do Lampião Onde a simplicidade Era o fator principal Não existia riqueza O samba era original A Praça Onze imperava Nos velhos tempos de outrora O samba era bem diferente do samba de agora Se Deus me desse o prazer De viver naquela geração Hoje em dia podia dizer Sou poeta por convicção Mas eu procuro seguir O exemplo daquela humildade Simplesmente só posso sentir saudade Mas eu procuro seguir O exemplo daquela humildade Simplesmente só posso sentir saudade Você falou dessa história do Romildo Que vocês pararam no bar E saíram tomando todas Botando combustível Isso era Quase toda vez que a gente se encontrava Acontecia isso Se esbarrava nessa roda de samba A gente cantava junto Por aí Aí A gente se encontrava Acabava tudo Na época Eu morava na Baixada Também morava em Caxias A gente vinha todo mundo Para o aeroporto da Praça Mauá Aí Às vezes eu estava no táxi A gente estava sempre junto No aeroporto da Praça Mauá É Vinha aquela galera Às vezes a gente saia do Bola Preta Vinha falecido a Neso Com cavaquinho Eu, Dedé, Catone Biraquininho A gente vinha pela Rio Branco Não parava condução A gente vinha da Sinelândia Até a Praça Mauá Quatro horas da manhã Vem, vem, cantando Só para que aeroporto da Praça Mauá É, onde vinha Para a Baixada, né Tipo, era nosso avião Para a Baixada Papi, papai, apaiá Papi, papai, apaiá Papi, papai, apaiá Por onde andará Por onde andará Maria Rita Que andava gingando Com aço de fita Por quem tenho Grande admiração É que eu preciso Saber onde é Dessa pequena Dos olhos redondos Da pele morena Que é para acalmar Meu coração Por onde andará Por onde andará Maria Rita Que andava gingando Com aço de fita Por quem tenho Grande admiração É que eu preciso Saber onde é Dessa pequena Dos olhos redondos Da pele morena Que é para acalmar Meu coração Agora eu chego No samba Meu peito se agita Porque sente a falta De Maria Rita Cabrocha bonita Corpo escultural Por isso eu preciso Saber qual é o seu paradeiro Bem antes que chegue O mês de fevereiro Sem ela pra mim Não vai ter carnaval Por onde andará Por onde andará Maria Rita Que andava A Maria Rita Também é no táxi Música passageiro Tocando Música tocando No rádio Pô, isso aumenta aí piloto Eu gosto dessa música Aumenta aí um pouquinho Que na minha aumentava ali Mas é ruim de eu dizer Que era a minha O cara ia dizer Pô, os caras malucos Dizerem que essa música Dei sucesso Ele aí no táxi Aí ralando Dizerem que essa música Ficava na minha Aumentava o rádio Ela não tinha coragem Dizerem que era a minha Música Estou montando o sindicato do samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balança Já pesou um quilo certo Samba vai começar Diz aí Estou montando o sindicato do samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balança Já pesou um quilo certo Samba vai começar Eu vou chegando com meu samba Sincopado Meu pandeiro Meu gingado Eu não posso relaxar Eu aprendi com o malandro de primeira Geraldo Pereira Não era fácil de aturar Ciro Monteiro Batucava na caixinha E no break Moringueira Sempre foi o tal Assim o samba Foi ganhando seu espaço E com o desembaraço Hoje é internacional Só porque Estou montando o sindicato do samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balança Já pesou um quilo certo Samba vai começar Diz aí Estou montando o sindicato do samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balança Já pesou um quilo certo Samba vai começar E pra quem gosta de sambar O meu giletor É capagote Sabe desenrolar Chegou Paulinho Jamelão Lá da Mangueira Com biso em região Logueira Pra se sindicalizar Pé de cavalo Abateu pra jovelina Que é o senhor Não me guinete Não demoram pra chegar Não usa suagem Entrou de porta dentro Se empolgou com o movimento Começou logo a cantar Tô montando o sindicato do samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balança Já pesou um quilo certo Samba vai começar Diz aí Estou montando o sindicato do samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balança Já pesou um quilo certo Samba vai começar É, estamos aí, né No parceiro Marquinho No parceiro Barbeirinho No Roberto na viola Também veio dar um reforço Aí na parada, né Estamos aí Como é que você conheceu esse povo? É, nessa madrugada aí, né Não pode falar Tirando nossas ondas por aí A gente bate de frente Um com o outro por aí De vez em quando Aí a gente vai desenrolando, né Aí forma de vez em quando E forma aí Com as encrencas Vem que dá certo Carlos Roberto Ferreira César Nascido em 30 de setembro de 1950 Na maternidade de escola Laranjeira E vem com dois anos de idade Para o Jacarezinho E ali O Carlin passou a Barbeirinho Meu pai era barbeiro, sabe Meu pai Era barbeiro Eu A princípio assim Eu até pensei Falei Pô, vou Segui a profissão do coroa Mas tive um negócio desagradável Sabe Que aí eu peguei o meu irmão De cobaia Afinei a tesoura Aí ficou Tava tudo certo Quando eu fui rodar A tesoura assim No pé do cabelo dele Cortei um pedacinho da orelha Segue pra todo lado Eu boto pó de café Cheguei em casa De tarde Minha mamãe me deu uma pancada Aí eu digo Poxa, tudo bem Mas eu não vou desistir Arrumei um espelho velho Arrumei uma navalhazinha Do meu pai Amolava ela Aí a gente ia brincar De barbearia Pagava uma chapinha Aí eu passava Veio um Aí passava Limpava Aí eu falei Pô, esse cara Tá fazendo barba Sem ter barba Coisa de moleque Aí passei Na sobrancelha do moleque Raspei a sobrancelha Raspei a sobrancelha dele Todo Aí ele chegou em casa Da mãe dele Moleque, você tá estranho O que que tá acontecendo? Não Fala, fala Senão eu vou te meter A porrada Aí Não O filho de suadão O barbeirinho Aí pronto Vá aquele montão De mãe Lá na porta De casa Isso é uma ameaça E eu tô escondido Debaixo da cama Depois que saiu Mamãe me puxou Me deu outra sofa Falei Eu não vou ser mais barbeira Não Mas ficou barbeirinho Porque meu pai Era seu Adão barbeiro Além da música A gente sai vendendo Pipoca Bananada É Serveto de pedreiro Qualquer batalha Que pintar Porque é o seguinte Na hora que Na hora que a barriga Dos moleques ronca Aí que a gente Mete bronca Sabe Mas então Essa história Que é Esse partido Que chama-se Cabelo no Pão Careca Tava morando Em Bangu E o desempregado Descia aqui Pro Jacaré Que aqui no Jacarezinho Sempre É um campo Ô barbeirinho Vão ali Me ajuda Carregar uma porta Vamos pintar uma porta Fazer um embiscado Na serralheria Do meu compadre No bar lá do outro Aí um desse dia Tava bravo Só tinha o dinheiro Da passagem do ônibus Pra ver Aí quando eu ia saindo Assim A mulher perguntou Não vai deixar pão Não Aí eu falei Só tô com o dinheiro Da passagem Aí eu fiquei assim Compadecido O olhinho Das crianças Tudo olhando Assim Comprida Eu falei Não vou Eu vou Comprar uns pão Com esse dinheiro E vou entrar No ônibus Ou do calote Algum Tem que chegar No Jacaré De qualquer jeito Quando eu entrei Na fila Na padaria A fila grande Eu vi uma dona Chamando a caixa Mostrando uma mechazinha De cabelo No pão Assim Então Aí eu Comprei o pão Vim todo Sertifício Falei Pô, ganha meu dia Eu fiz cabelo No pão careca Bolo na padaria Maria pulava Igual perereca Com doce E broas Viraram peteca Pegaram padeira E quebraram a munheca Porque Encontraram Cabelo no pão careca Porque Encontraram Cabelo no pão careca Mas bolo Bolo na padaria Maria pulava Igual perereca Com doce E broas Viraram peteca Pegaram padeira E quebraram a munheca Porque Encontraram Cabelo no pão careca Porque Encontraram Cabelo no pão careca Sonho Virou pesadelo Brigadeiro Perdeu a patente Confeitaram Confeiteiro Com a massa de pão Para cachorro quente Deixaram o gerente Um tal de clemente Sem uns cinco dentes E só de cueca Porque Encontraram Cabelo no pão careca Porque Encontraram Cabelo no pão careca Mas bolo Bolo na padaria Maria pulava Igual perereca Com doce E broas Viraram peteca Pegaram padeira E quebraram a munheca Porque Encontraram Cabelo no pão careca Porque Encontraram Cabelo no pão careca Sou Marco Antônio Diniz 32 anos Pai de 11 criaturas Olha isso, Samba Nasci no Morro de Mangueira Nasci não Meu pai Minha mãe conta essa história Na época meu pai andava pela Mangueira Minha mãe ia lá atrás dele Eles namoravam lá Não sei qual a parada E tal Eles sempre me contam Esse lance E fui pra Amadureira Amadureira bem cedo Lá pro Morro da Congonha Com Negócio de cinco anos de idade E fui criado na Congonha Viver a minha vida Lá da minha família Feliz né Com o pai Um pai que dá um caminho pra gente seguir Aí fica fácil pra dedão Pelo menos Pelo menos na tarde do Samba A gente não reclama de nada Falta tudo né Mas Samba não pode falar A gente sempre que pode Faz alguma coisa Pra sacudir as poeiras É De lei né Meu pai é o monarco Da Portela Uma Viga Mestre do Samba Viga Mestre como pai E como pessoa Um sangue pra transfusão universal Como meu pai fala Aí é isso Os três anos eu fiz ali Daí um Samba lá no meio do montão De cara Bão lá Bão compositor e tal Me deu uma fortaleza Falei acho que eu vou nessa praia aqui mesmo Mas pintei carro Tá entendendo Fui operador de rádio E tal A gente fez de tudo um pouco né Pra poder botar Forrar A barriga do guri É muito guri Tem que ficar trabalhando Direto sem parar Não adianta Trabalhar pra sustentar e fazendo né E reproduzindo né Comparado Brincadeira Primeiro Samba que a gente fizemos junto Foi o mal da telha Eu acho que esse elemento Não tá bom da telha Dá uma pala aí Dá uma pala pro Fidel Não, não Tá bom Tá bom É É É É É É É Eu acho que esse elemento não tá bom da telha Já pintou o cabelo de louro E já furou a orelha Por isso que eu acho Eu acho que esse elemento não tá bom da telha Já pintou o cabelo de louro E já furou o cabelo de louro 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 de o cabelo de louro e já furou a orelha, eu acho que esse elemento não tá bom da teia, já pintou o cabelo de louro e já furou a orelha, só quer brincar de boneca e trocou a cueta por filho mental, já nasceu até ser siliconizado no teco mental, e me sou totalmente, ai meu Deus, como pode mudar uma cena, mas para a tendenta diz que a fofoca ele não é menina, mas eu acho, eu acho que esse elemento não tá bom da teia, já pintou o cabelo de louro e já furou a orelha, por isso que eu acho, eu acho que esse elemento não tá bom da teia, já pintou o cabelo de louro e já furou a orelha, Então filhão, vou mandar um pagodinho, que minha comadre Alza Soares, deu uma forcinha, tomei mal de resfriado aí, mas vê como é que fica, tá? Pagodinho que eu era indo cavaco, a mamãe com ela. Cuidado mané, dá um tempo com essa pantomima, loneta e boné de bobeira na esquina, sem um documento para apresentar, devagar, que os homens já estão te olhando com olhar diferente, você não se manca, não arruma um batente, e a qualquer hora você vai dançar, vai se atrapalhar, depois não tem a me dizer que foi perdurado, você está dando mancada doidado, eu acho bom, você arranjar uma ocupação, viver de expediente já não dá mais certo, você diz pra todos que é um malandro esperto, mas a gente sabe que és um tremendo panfarrão, viver de expediente já não dá mais certo, você diz pra todos que é um malandro esperto, mas a gente sabe que és um panfarrão. Ainda ontem eu sei que você, tava lá na tendinha, com tremendo oidão, uma pá de trouxinha, o camura parou, você saiu voado. E os homens atrás de você, sentando o pedro, quase que você faz visita a São Pedro, eu escolho avisar, pra tomar cuidado, veja bem, que os homens atrás de você, sentando o dedo, quase que você faz visita a São Pedro, eu escolho avisar, pra tomar cuidado, coitado mané. Esse é um pagode que eu gravei com o neguinho da Beija-Flor, na ocasião, tem um fato pitoreste com esse negócio, sabe? O cara falou assim, poxa, o Barberinho, o Jorge Garcia falou, o Bizerra tá pra gravar uma música sua. Aí eu, tudo bem, aí saiu no jornal, que o Bizerra ia fazer um show na Vila Isabel, o cara, um colega meu de carro, falou, Barberinho, é o seguinte, o Bizerra tá na Vila Isabel, vamos lá hoje, eu falei, ah, compadre, não vou não, tô duro, sabe? Ele aqui nada, chega lá, você dá uma carteirada, bota pra dentro, quer cerveja, é tudo comigo mesmo, vamos de carro. Tudo bem, fomos, chegamos lá, apresentei a carteira, deixaram a gente entrar. Aí ele, uma cervejinha, a casa daquela rua, pra caramba, eu tomava... Foi na Vila, Barberinho? Eu tava tomando a R, aí tomando uma cervejinha, dor de cabeça, já tava, né? Aí chegou o Bizerra, eu fui conversar com o Bizerra, o cara arrumou a cabrita lá e saiu fora, me deixou a pé. Aí eu fiquei com vergonha de pedir dinheiro de passagem ao Bizerra, aí vim andando, falei, ah, vou andando a pé até o Jacaré, que eu já ponhei doce de córme da minha, na época de criança, eu passava por aqui. Quando eu atravessei na Praça Barão de Lumão, a Praça Sete, eu ia atravessando, vem um carro com descarga aberto, e eu digo, hum, meu Deus do céu, só em Jesus tem poder. Aí me cheguei lá, aí eu falei, sabe de uma coisa, era descarga aberta, eu falei, mas imagine, se é bala mesmo, se o cara tá mandando bala. Aí fiquei sentado, na Praça Sete até de manhã, até amanhecer, pra eu não poder vir embora. Aí tinha um pessoal, vende bala, assim, começaram a brigar por causa de um cara lá e tal, aí eu sentado, e tal, vindo daqui um pouco, chegou a polícia, acabou, aí eu falei, ah, pronto, já ganhei também mais um pagode. E foi o Sururu na Praça Sete. Que Sururu, assisti na Praça Sete. Ô, que Sururu, assisti na Praça Sete. Que Sururu, que Sururu, assisti na Praça Sete. Que Sururu, assisti na Praça Sete. Encontrei a Marinete, bebendo cachaça com grapete, cortando uma faca e um canivete, pra brigar com o Eliette, que andava dando mole, ao mulato de tupete. Ao de tupete, primir mão de Margarete, que mascava um chiclete, sem dar atenção para a jambete, para a jambete. Vendedora de brequete, de bala, de bola, de brilho, de sola, de cocade, de croquete. Que Sururu, que Sururu, assisti na Praça Sete. Que Sururu, assisti na Praça Sete. Na confusão, tudo virou omelete, porque Margarete, de questão, gritou, moço, não se mete. Vou pegar essa pirata, puxadora de charrete, e o burburim, entre as damas e o palete. Sobindo, quando a polícia, abaixou o cacetete. Que Sururu, que Sururu, assisti na Praça Sete. Que Sururu, assisti na Praça Sete. Que Sururu, Aí passei uns dois dias, negócio de campanha política, aí o cara, aí embora. Quase campanha, né? Aí quando eu subi em casa, a mulher jogou tudo pra... Jogou tudo que a gente tinha comprado, uns quatro anos já, jogou tudo pela janela. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí no outro dia eu vim trabalhar também, mas eu fiquei meio cabreiro, né? Falei, olha, vamos embora, compadre, vou cantar pra subir, que a gente não crê cantar. Aí eu tô, rapaz, não, não, vamos embora, que só tem duas cuecas, um par de melão, taca fogo no oeste, o que que eu vou fazer? Aí vê. Vou cantar pra subir pra Bangu, eu vou pra Bangu, os braços da mulher amada, que ainda ontem ou pra chuchu, só porque eu cheguei de madrugada, vou cantar pra subir pra Bangu, vou cantar pra subir pra Bangu, eu vou pra Bangu, nos braços da mulher amada, que ainda ontem ou pra chuchu, só porque eu cheguei de madrugada. Quando desci da condução, não foi mole não, o bico da negra tava no portão, soltando fumaça igual um dragão, embriagado de desejo, corri pra lhe dar um beijo, mas ganhei um empurrão, sai pra lá seu vacilão, jogou fora o meu jantar, e na hora de eu deitar, pegou minha cama e arrumou no chão, sem coberto, sem colchão, pagou sugestão, fez maior ruaça, disse que eu tava fedendo a cachaça, e de pirraça ainda dormiu de macacão, vou cantar pra subir pra Bangu, 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 foi brabo, foi noite de Boris Karloff, meu Deus do céu, aquela vez o compadre falou pra mim, virei Vasco agora, ela tinha feito uma faixa igual a do Vasco, a unha no peito do compadre, agora você é Vasco, de vez em quando, finge que vai dar um beijo, finge que tá tudo bem, quando tu vai dar um beijo, chega perto, e pai, quem mandou você ficar na rua, agora eu não faço mais isso, é igual aquela do Zeca, até a dona encrenca, dona encrenca, nasceu por causa desse tipo de coisa, fomos lá pra casa da banda, a gente já saímos do pagode, saímos lá do pagode do meu pai, também aquele dia foi muita loucura, saímos de lá do pagode do meu pai, o cara falou, tem um pagode lá no modo Tuitia, a gente já tava no samba, não precisava de ir pra mais lugar nenhum, fomos lá pro Tuitia, a gente é fominha, e já sabe que vai chegar lá, vai ver, Bidubi, né, aqueles caras que sabem fazer também, igual a gente, né, cantamos, então, canta essa coisa que a gente também canta, é de manhã, hein, mas, ficamos até 7 horas da manhã, 10 horas, e agora, como é que a gente vai chegar em casa agora, 10 horas, a mulher falou pra não chegar de manhã cedo, assim, que os vizinhos ficam todos olhando, aí fomos pra casa de sarabã, né, chegamos lá, ficamos lá direto, com o pai do Botão, corrompando no chão, né, ele barbeiro com a perna pra lá, eu com a perna pra lá, debaixo de uma árvore, né, aí naquela sombrinha, coisa e tal, e pai dormindo, não, antes tomamos um banho, ele arrumou uma bermuda pra gente, muito, serviu, uma comida, pimentão recheado, macarrão, molhozinho, a gente tava com muita fome também, arrumou logo uma cerveja pra gente beber, então, não cantamos nada, né, chegamos lá pra descansar mesmo, aí, isso aí, a hora foi passando, foi passando, a gente tirando onda, quando acordamos, fomos andar pelo local todo, ele tava armado, aponta logo, quando a gente chegar no caso, pô, essa parte eu não queria nem lembrar, não foi mole não, pô, a mina lá não jogou a panela de pressão, o bagulho, o feijão já quase cozido, já, ela pegou pelo cabo, jogou a panela de pressão em cima de mim, estourou igual uma bomba, e o cachorro, o cachorro, pega total, atenção, ela está na sua captura, criatura, pelas madrugadas, que vergonha está na cintura, e uma faca de mais de trinta polegadas, ela está na sua captura, criatura, pelas madrugadas, de beguenta na cintura, e uma faca de mais de trinta polegadas, para aumentar a confusão, o corujão descritivo na lapa, pagando cerveja, bebendo cachaça, com oito mulatas, e um cabalé, cuidado, que a dona encreta, já botou o caldeirão de água, para beber, e se você subir o morro, ela tiça o seu próprio cachorro em você, e se você subir o morro, ela tiça o seu próprio cachorro em você, e se você subir o morro, Corcoviei, saltei de banda, fiquei miutinho Eu me escorreguei e saí de fininho Eu esqueci que na cana tem nó, que na cana tem nó Fui convidado por dona Didi Pra curtir um barato na sua caixanga, na boca do mato Ter quase fechado o meu paletó Mas eu corcoviei, corcoviei, saltei de banda, fiquei miutinho Eu me escorreguei e saí de fininho Eu esqueci que na cana tem nó, que na cana tem nó Fui convidado por dona Didi Pra curtir um barato na sua caixanga, na boca do mato Ter quase fechado o meu paletó Eu estava na minha tomando uma ceba e comendo um ciscante Chegou um negão todo ignorante Ela toda sem graça, esse é meu marido A salvação é que eu não sou bobo Aprendi na Bahia a jogar capoeira com sabedoria Senão meu compadre eu estava perdido Corcoviei, corcoviei, saltei de banda, fiquei miutinho Eu me escorreguei e saí de fininho Eu esqueci que na cana tem nó Mas eu fui convidado por dona Didi Pra curtir um barato na sua caixanga, na boca do mato E quase fechado o meu paletó Quase que me dei mal na boca do mato Essa aí foi na mangueira Aí na boca do mato também A resposta desse aí Né, Routon? Meu compadre Bizerra também deu uma força Eu não corcoviasse e não me mandasse Minha barba crescia Porque não tomei jeito e novamente eu entrei numa fria Uma tal de Odete, uma linda jambete que parou na minha Dizendo ser solteira morava em mangueira Problemas não tinha Saímos do samba, eu todo empolgado Era madrugada Sem saber que estava Embarcando em caloa furada Cheguei lá no biombo Comi, me vi, depois fui me deitar Me deitar, mas bateram na porta Ela quase morta, danou a gritar Se manda pretinho Porque esse é o Valdemar Ele é professor de jutor na fé E na mão pra você não vai dar Se manda pretinho Porque esse é o Valdemar Ele é professor de judô, karatê E vai sem prejuízo você encarar Olha a camisa, esqueceu a camisa Esqueceu a camisa Joga isso pra aí, o cara não sabia de nada O cara botou as duas pernas numa perna só da calça Pulou, treceiro, caiu lá embaixo Ficou, que isso rapaz, bota a calça à direita A mulher não é minha não Brincadeira O cara fez uma reportagem com o Bizerra, né Foi o Jornal do Brasil, né Falando esse monte de coisa aí que a gente não fez Então, tudo certo Aí ele falou, pô, isso aí Foi recalcado Recalcado, papapá Falar isso de mim porque eu canto só samba E pá, tá tranquilo Eu vou mandar a resposta no samba mesmo Não vou agredir ninguém Mandou no samba Mandou no samba Olha aí o que eles estão dizendo Que eu sou violento e não falo de amor Que o meu repertório é só crime E até de bandido eu virei defensor É, cobra mandada querendo picar meu calcanhar Isso é cobra mandada querendo picar meu calcanhar É, cobra mandada querendo picar meu calcanhar Isso é cobra mandada querendo picar meu calcanhar A elite selvagem é que gera miséria em toda a nação Por esse motivo condena meu samba Porque esclarece o povão E tá no sufoco mas compra meu disco Pra ficar por dentro da situação Todo x9 apagado é picar meu calcanhar Todo x9 apagado é motivo pra festa Político eleito da linha da pipa e não cumpre a promessa E aí colocaram a serpente no meu calcanhar Pra dizer que eu cafungo e que eu dou dois Mas a realidade não podem provar O meu repertório é combo do morro E põe meu engolpa em primeiro lugar É, cobra mandada querendo picar meu calcanhar 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 Não pode bater nele, né? Bota a resposta sim É, piso Pelo crente vai fazer o que? Vai preso? Aí através da música ele consegue se vingar Mas ele sabe que é pra ele Luiz Grande eu já conheço há um bom tempo Desde que ele gravava com o João Nogueira, com Maria Rita Luiz Grande é um cara que divide bem, canta bem, compõe bem Barbeirinho é o poeta do morro O que sabe transmitir as coisas que acontecem no morro, no subúrbio Ou seja, na classe mais sofrida Ele consegue fazer das histórias tristes Uma história boa, uma... Aquilo que o morro sempre foi, né? O partido alto, os versos puros Com o Marcos Diniz Que também é filho do Monaco Que também tem uma veia boa Compõe bem Quer dizer, juntando os três, né? Não poderia dar uma coisa melhor do que Ele já tem um fã clube aqui em Xerém Bom No nosso botiquinho aqui Todo mundo já gosta de Barbeirinho Luiz Grande chegou esse ano Já ganhou a simpatia de todo mundo também Marco Diniz já vem junto com Barbeirinho há outros tempos, né? E a parabólica encantou não só a mim Como geral aqui, onde eu faço o meu termômetro Pode falar Beninho? Pode falar? Não é assim não, palhaço Aqui, fala alô Barbeirinho Ah, ô bagulho, olha, é você Barbeirinho, meu amigo, vem aqui pra te tomar um gole Eu tô vivo Mais vivo do que eu, hein? Como é que é mesmo, é, Barbeirinho? Ô Barbeirinho Alô? É, quem tá falando? é o baixinho, isso ai, olha lá, bota uma cervejinha vai, ta muito quente aqui rapaz, ta, é mesmo? olha lá, olha nessa mesa muito bacana em não tem ninguém falando contigo, você que vai falar, barbeirinho meu querido, aparece aqui para a gente tomar um gole, fala fala, fala, barbeirinho meu amigo, o bagoninho envelhecendo, escuta ai, o bagoninho me engana que eu gosto vem cá, alô, alô, barbeirinho, o baixinho ta com saudade de você, do Luiz Grande e do Marco Diniz, ele vai ta chamando vocês pra vir aqui chamar um gole e cantar aquele pagode da parabólica alô, ta fama, é, é, ai, bota ta bom, é, vamo lá gente o meu bagado hoje está valorizado só por causa de uma antena que restarei o telhado mas a parabólica foi trazida por um temporal eu achei no mato e botei no barraco na cara de pau diz ai mas a parabólica foi trazida por um temporal oh, eu achei no mato e botei no barraco na cara de pau hoje quem passa na pista e olha pra crista do morro vai ver meu barracão com aquela antena ficou a maior curtição o mulher e o da jogada viúva casada até mesmo as gonzelas querem chegar no barraco somente pra ver a imagem da tela o meu barraco o meu barraco hoje está valorizado só por causa de uma antena que restarei o telhado mas a parabólica foi trazida por um temporal eu achei no mato e botei no barraco na cara de pau diz ai mas a parabólica foi trazida por um temporal eu achei no mato e botei no barraco na cara de pau mas quando tem brinde no morro o primeiro barraco a ganhar a geral é o meu porque está sempre lotado todo mundo pensa que estou no apogeu já ando meio bolado com venta muvuca tirando meu sono vou botar um anúncio no classo de casa para devolver essa droga pro dono o meu barraco o meu barraco hoje está valorizado só por causa de uma antena e eu instalei no telhado mas a parabólica foi trazida por um temporal eu achei no mato e botei no barraco na cara de pau diz ai mas a parabólica foi trazida foi trazida por um temporal eu achei no mato e botei no barraco na cara de pau estou montando o sindicato do samba reivindicando todo mundo a sambar eu já pesei o meu balanço na balança já pesou um quilo certo samba vai começar diz ai estou montando o sindicato do samba reivindicando todo mundo a sambar eu já pesei o meu balanço na balança já pesou um quilo certo samba vai começar eu vou chegando com meu samba simpopado meu pandeiro meu gingado eu não posso relaxar eu aprendi com um malandro de primeira Geraldo Pereira não era fácil de aturar Ciro Monteiro batucava na caixinha e no breque moringueira sempre foi o tal assim o samba foi ganhando seu espaço e com o desembaraço hoje é internacional só porque estou montando o sindicato do samba reivindicando todo mundo a sambar eu já pesei o meu balanço na balança já pesou um quilo certo samba vai começar diz ai estou montando o sindicato do samba reivindicando todo mundo a sambar eu já pesei o meu balanço na balança já pesou um quilo certo samba vai começar e pra quem gosta de sambar o meio de todos é capagoteiro sabe desenrolar chegou Paulinho Jamelão lá da Mangueira com Bisejo Nogueira pra se sindicalizar pé de cavalo já bateu pra jovelina que é o senhor e o Miguel Neto não demoram pra chegar e os assoares já entrou de porta dentro se empolgou com o movimento e começou logo a cantar diz ai estou montando o sindicato do samba reivindicando todo mundo a sambar eu já pesei o meu balanço na balança é pesou um quilo certo só vai bater diz ai estou montando o sindicato do samba reivindicando todo mundo a sambar e os assoares